Música Derrubado o veto de projeto do vereador Tiãozinho Porto A matéria assegura a todos os pacientes da rede de saúde pública e privada o direito a acompanhantes nas consultas médicas Nós queremos esse projeto, na qual foi aprovado hoje aqui no plenário vai sacionar lei, projeto que todas as pessoas que vão ao médico na parte da consulta, precisa de acompanhante porque às vezes você esteja passando, passando por um problema de saúde às vezes ela não tem condições de explicar o que ela está sentindo e visto isso, a necessidade desse projeto Então graças a Deus hoje foi um projeto aprovado Infelizmente o Passo já me ligou falando do equívoco que foi o prefeito vetou o projeto não sabia, o argumento dele falou que ia ter despesa Você acompanhar uma pessoa ao consultório não tem despesa nenhuma Então não tem fundamento E aí eu pedi aqui aos novos pares que rejeitassem, derrubassem o veto do prefeito e isso aí com praticamente maioria, nós tivemos quase 30 votos a favor do projeto Então graças a Deus a população é mais um projeto para que possa amparar a população principalmente as pessoas que necessitam de um acompanhante na hora da consulta Então graças a Deus, vamos lá! Então graças a Deus, vamos lá! Então graças a Deus, vamos lá! E aí